Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Amigos e amigas da Web Rádio Fraternidade, aqui é Nicola Fratari e é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para falar sobre Jerônimo Mendonça. No programa de hoje, continuaremos a segunda parte da leitura do segundo conto, escrito pelo querido amigo Jerônimo Mendonça e que se encontra no livro Nas Pegadas de um Anjo. A leitura nos remete a grandes ensinamentos e o conto é intitulado O Esquizofrênico. Como lhe foram difíceis os primeiros meses, revoltara-se contra Deus, protestara contra o mundo, escarnecera a maternidade. Como destina ousara dinamitar abruptamente todo castelo dos seus mais belos sonhos, adoecera também, por sua vez, exigindo assim redobrado esforço por parte do marido. Agora estava ela ali, rente ao leito do filho, que recusava pereptório a própria higiene corporal. O retrocesso ao passado tornara-a um tanto mais calma. Osculou a testa do filho querido e se retirou em silêncio, quando, de repente, seus olhos se detiveram num pôster na parede. Era uma bela figura de mulher na moldura da ilusão. Exclamou para si mesma, Evelina, Evelina, o que foi feito de você? Acomodou-se, por entre as almofadas macias do divã e, de olhos fixos no retrato pendente da parede, começou a recordar. Ela estava no primeiro ano de psicologia quando seu amado filho a conheceu. Ele a apresentara num domingo, muito inteligente e loucoás. Mãezinha, apresento-lhe Evelina, a doce fada dos meus sonhos. Ambas se abraçaram e, no contato daquela carne perfumada e jovem, ela teve saudade do passado quando Deus lhe dera a felicidade de conhecer Alfredo. Volveu logo após o olhar em direção ao filho querido e notou-o quase em êxtase e lhe perguntou, Evelina não é linda, mamãe? Oh, claro que sim, meu filho. Ela tem uma beleza de conto de fada. E os meses foram passando, românticos e alegres. Piscinas, cinemas, teatros, clubes e campo. Os dois jovens estavam sempre presentes. Falava-se até enoivado para o próximo aniversário de Evelina. Para, de repente, tudo se abismar no nada. Como chorava a pobrezinha? Como sofrera? Seus próprios pais foram obrigados a tomar uma medida enérgica, transferindo-a para o Rio de Janeiro. O tempo, diziam, é um remédio infalível. Há três anos ele e Evelina não se viam. Nenhuma notícia, nenhuma carta, nenhum telefonema. Apenas o silêncio feito de dor e de saudade. Com a mente a excursionar pelo mar profundo das recordações, não perceberam que o marido chegara e, de pé, contemplavam-a em silêncio. Ele tinha lágrimas nos olhos. Alfredo era um bom homem, de caráter forte e generoso coração. Nunca cederá aos golpes do desânimo e sempre dizia a esposa a guisa do consolo. Coragem, Adélia. Deus existe e ele sempre abre uma janela de esperança para os infelizes. Naquele dia, Alfredo lhe repetira esta frase acrescentando. Hoje recebi no escritório um presente maravilhoso. Sabe o que é? Fazendo força para sorrir, Adélia ergueu os olhos borbulhantes de lágrimas e disse, por entre monossílabos, Não, querido, não posso adivinhar o que seja. Pois bem, disse Alfredo, enlaçando a esposa carinhosamente, ganhei do senhor Pacheco, nosso companheiro de trabalho, um exemplar de um evangelho segundo o Espiritismo. O bom amigo pediu-me para abri-lo em sua presença, ali mesmo no escritório. A orientação haveria de surgir. Pediu-me que fechasse os olhos e pensasse em Deus. E o que aconteceu? Perguntou curiosa a esposa. O livro revelou aos meus olhos a bela e complexa página, com o título, O Esquecimento do Passado. Lia, meditei nela, tornei a ler e sinto-me impressionado. Mas o que dizia a página, voltou a perguntar a Adélia, mordida de curiosidade. Bem, a página dizia que as vicissitudes do presente e desencantos, desencontros e enfermidades irreversíveis, que não têm uma explicação nesta vida, Devemos buscar tal explicação em uma outra encarnação. Quando nós mesmos, vitalizando outros corpos, demos origem ao erro, ao crime, à loucura. Depois, arrependidos no plano espiritual, pedimos a Deus nova oportunidade de voltarmos a este mundo. Em resgate ou expiação, para o pagamento de nossas culpas, Deus, que a infinita misericórdia nos enseja o retorno. Calou-se Alfredo. Na sala o ambiente tornara-se mais ameno. Uma nesga de esperança imprometeu-se no coração de Adélia, fazendo-a perguntar ao esposo, Mas você acreditou? Sim, sim, redarguiu o esposo. Como não acreditar? Perante a lógica com que o autor do livro, Nola, expõe, as misérias deste mundo, com toda a corte de lágrimas e decepções, quando fogem às causas atuais, hão de ter matrizes no nosso passado. Além do mais, Pacheco esclareceu-me que, sem a reencarnação, não haveria espaço em nossa mente para acreditar na existência de Deus, porque Deus, sendo o Pai de amor e justiça, jamais agiria com parcialidade ou privilégio. Por que haveria ele, o próprio amor, dar a alguns de seus filhos medalhas e honrarias e a outros chagas e misérias? Como concebê-lo assim, tão cheio de injustiça? Não, Adélia, não. A reencarnação é um fato irreversível. Após uma pausa, Alfredo continuou apaixonadamente convincente. Na semana que vem, daremos prosseguimento à leitura do segundo conto que se encontra no livro Nas Pegadas de um Anjo e que é intitulado O Esquizofrênico. Obrigado pela sintonia, queridos ouvintes, e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo 999562694 Pelo livro de visitas também no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho